Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O porta-voz da presidência da república, Alexandre Parola, falou aos jornalistas no Palácio do Planalto. O tema foi uma audiência realizada aqui em Brasília sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O repórter João Pedro Neto acompanhou o pronunciamento e nós vamos falar com ele agora ao vivo. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Pois é, Roberto, o porta-voz falou sobre uma reunião que aconteceu agora à tarde aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer, o interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o general Braga Neto e os ministros da defesa e do gabinete de segurança institucional da presidência da república. Nesse encontro, Roberto, foi feita uma avaliação sobre a evolução no combate à criminalidade no Rio de Janeiro com a intervenção federal no Estado. Segundo o porta-voz, Roberto, o general Braga Neto, o interventor da segurança pública no Rio de Janeiro, relatou ao presidente Michel Temer que houve uma queda expressiva em diversos tipos de crimes na Semana Santa deste ano em comparação com o mesmo feriado do ano passado. Vamos ouvir, então, o que falou o porta-voz da presidência da república. Vamos ouvir. O general Braga Neto trouxe ao conhecimento do senhor presidente da república dados que mostram que houve uma redução significativa dos casos de lesão corporal, roubo a transeunte e roubo de veículo, quando tomada a comparação da Semana Santa de 2017 e a Semana Santa do corrente ano. No caso de roubo a transeunte, houve uma queda de 559 para 251, uma redução, portanto, de cerca de 55%. As mesmas tendências positivas se revelaram para os crimes de roubo autorista, roubo de carga e homicídio doloso, para o mesmo período de referência. Os casos de homicídio doloso foram reduzidos em quase 50% e os casos de roubo de carga, de 73 para 21, ou seja, uma queda de 71%. No período de janeiro a março deste ano, houve igualmente evolução positiva. Para o crime de roubo de veículos, houve uma redução de aproximadamente 18% no Estado e de mais de 30% na capital e baixada. Venda e produção de carros no Brasil em trajetória de crescimento. Segundo especialistas, o aumento na demanda é mais um dos indicadores da recuperação da economia brasileira. Mais um sinal de retomada da economia brasileira. Agora ele vem do setor automotivo. Em março deste ano, foram emplacados no país quase 300 mil veículos. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, o número representa um aumento de cerca de 30% em relação às vendas de fevereiro. De acordo com a FENABRAVE, o aumento nas vendas também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Foram quase 800 mil emplacamentos no primeiro trimestre de 2018, uma elevação de 12% em relação ao mesmo período de 2017. O comportamento da indústria automobilística é o melhor sinal de reativação da economia. É um setor em que o consumidor normalmente recua quando está com uma expectativa negativa em relação ao futuro e também volta para o mercado comprar o automóvel no momento em que ele está mais confiante, sua renda está crescendo, ou seja, ele tem um olhar para o futuro com otimismo. A produção acompanhou o crescimento das vendas nas concessionárias. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos cerca de 700 mil veículos nos três primeiros meses deste ano, uma ampliação de mais de 14,5% na comparação com o igual período de 2017. Já estamos chegando muito próximo à média dos últimos dez anos de produção, que está em 718. Então, quando a gente olha que ainda tem espaço importante para o crescimento interno, a gente olha que a associação do mercado interno que cresce junto às exportações, ele está trazendo uma maior utilização da nossa capacidade instalada. Mais veículos também foram exportados no primeiro trimestre deste ano. Em relação ao igual período do ano passado, o aumento foi superior a 3%, com mais de 180 mil veículos vendidos para o exterior. As exportações cresceram, cresceram menos do que o crescimento do mercado interno, mas ela se mantém naquele patamar em torno de 25% do produzido no país. E os mercados parceiros têm uma concentração na Argentina, mas inclui toda a América Latina, que são os grandes compradores de carros brasileiros. E aí depende, obviamente, do comportamento dessas economias e também do câmbio. O cenário é de estabilidade e de crescimento. Então, é um fator também positivo para a sustentabilidade dessa retomada do crescimento do setor. Há 12 anos, o Brasil não registra casos de febre aftosa. Para marcar a data, o governo federal realiza a Semana Brasil Livre da Febre Aftosa. O presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi participaram do lançamento de um selo comemorativo dos Correios. O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo. É também o maior exportador de carne com vendas para mais de 140 países. O controle da febre aftosa é um dos fatores fundamentais para esse sucesso. Para o presidente da Embrapa, o trabalho feito para acabar com a doença no país é um dos mais exitosos do mundo na área de defesa agropecuária. É a erradicação plena da aftosa no Brasil, resultado de um espetacular trabalho conjunto entre o setor produtivo e o poder público. Esta não é uma conquista trivial, pois não é simples fortalecer a vigilância e a defesa agropecuária em um país de dimensão continental como o Brasil. Este mês, o Brasil completa 12 anos sem ocorrência de casos de febre aftosa no rebanho. Em comemoração, o presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participaram do lançamento de um novo selo dos Correios. Segundo Michel Temer, a erradicação da doença é mais uma prova da qualidade da nossa carne. Esta é uma celebração mais do que justificada. Nós damos, na verdade, mais uma prova de excelência da nossa carne, da nossa agropecuária e da excelência do nosso serviço sanitário. As ações realizadas ao longo da história para eliminar a doença do rebanho brasileiro também vão ganhar reconhecimento internacional. O Brasil vai receber um certificado da Organização Mundial de Saúde Animal no mês de maio, em Paris. De acordo com o ministro, Blairo Maggi, a certificação oficial de que 100% do território nacional é livre da doença, mesmo que com vacinação, vai facilitar ainda mais a abertura de novos mercados internacionais. Com essa declaração, com essa declaração de Brasil livre de febre afetosa, nós vamos começar a frequentar outros mercados. Mercados mais exigentes, mercados que pagam melhor, não só na carne de bovinos, mas também de suínos e outras carnes que são impedidas hoje de entrar nesses países em função do Brasil ainda não ter sido reconhecido um país livre de febre afetosa. O ministro da Saúde, Gilberto Oc, assinou uma portaria para a liberação de R$ 99 milhões por ano para a saúde do município de São Paulo. O recurso vai se somar ao valor de R$ 1,3 bilhão que já eram repassados, além das emendas parlamentares que ajudam a manter o Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério, o reforço financeiro será destinado ao custeio de novas ações, equipes, leitos e serviços hospitalares de média e alta complexidade. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.